E após não ser convocado para falar na CPI, o pastor Silas Malafaia resolveu dizer tudo o que pensa do Omar Aziz, o presidente da CPI. O pastor chamou ele de arregão. Sim, pede pano. Foi exatamente isso que disse o Silas Malafaia em uma de suas redes sociais. Podemos ver aqui que ele disse o seguinte, assista. O arregão do Aziz, cheio de dedo para não me convidar para a CPI, quem fala da minha envergadura é o Renan. Amanhã dou a resposta. Mas a resposta já veio, ele já fez até um vídeo explicando. É verdade, pede pano. Realmente, o pastor Silas Malafaia já até fez um vídeo explicando o porquê arregaram. Podemos ver aqui no YouTube, no canal do pastor Silas Malafaia oficial, o vídeo. Arregaram, por que não me convidaram para ir a CPI? A verdade que o Brasil precisa saber. O vídeo conta, até o momento, com 26 mil likes, inclusive o nosso, 88 mil visualizações e 2.435 comentários. E aqui o Silas Malafaia fala tudo o que aconteceu realmente, para quem quiser ouvir, poder acompanhar. Esse vídeo está muito bom, recomendo todo mundo assistir. É verdade, pede pano. Realmente, vale a pena vir aqui no canal do Silas Malafaia e assistir. E o que você fez nesse vídeo, pede pano? Eu sentei a minha pata no like. É verdade, pede pano. Você sentou a pata no like. Mas não é isso, pessoal. O pastor Silas Malafaia resolveu dizer tudo o que pensa sobre essa situação de não chamarem ele para ir depor lá na CPI. Mas eu gostaria que você que assistiu esse vídeo deixasse a sua opinião. Qual a sua opinião sobre tudo isso? Deixa aí nos comentários que eu quero saber. Deixem o like e inscrevam-se aqui no canal. Isso eu não vou admitir. É isso aí. Faça como o Pede Pano disse. Muito obrigado. Forte abraço. E comenta a sua opinião. Você acha que deveriam chamar o pastor Silas Malafaia para dar a sua opinião na CPI? Deixa nos comentários. Cabo.